Uma capa de luxo, o martelo da justiça e o mais importante, o livro da lei a tiracolo. Ele definitivamente não é um dicionário da língua portuguesa, não é um dicionário, é o livro da lei. Tudo isso junto só pode significar uma coisa, juiz Jazz Ghost está de volta, sentindo a minha falta depois de muito tempo. E o clamor da sociedade, eu volto para jogar mais um episódio de Judgment Day. Onde nós vamos decidir se as pessoas famosas vão para o céu ou vou abraçar o colo capeta pegando fogo. Igual picanha assada na brasa na churrascaria mais próxima de sua casa. Nós já vamos começar julgando um dos principais nomes da história da música. E não, eu não estou falando da Anitta não. Nada mais até menos que Amadeus Mozart. Desculpa, empolguei. Quando estava compondo, sua vizinha não conseguiu colocar seu filho para dormir. A criança não dormiu porque provavelmente o Mozart estava tocando um rock muito louco. E a criança estava lá fazendo headbang, tá ligado? Que isso, o Mozart tem que ganhar a pão do céu, meu parceiro. Quando a vizinha reclamou, bateu nela e disse para ir se ferrar. É moza, eu estou tentando passar por você, mas você não está me ajudando não. Aí eu tenho que dar ponto de inferno mesmo aí. Você me ajuda? Se arrependeu e pediu desculpas para a vizinha. Olha moça, é bem verdade que eu lhe dei um tremendo de um socão na cara. E que seu olho está roxo até agora por causa disso. Mas você me desculpa viu, foi sem querer. Eu vou dar um pouquinho de ponto para ele de céu, só pelo arrependimento. Mas, mano, agressão é agressão, né galera? Não dá não. Tocou uma canção de Ninar para que a vizinha pudesse colocar seu filho para dormir. Ah, vai, vai. Foi uma atitude bonitinha agora, galera. Vai, vai. Ponto de céu. Vai para o céu, moça. Você contribuiu muito com a música mundial. Tá, parei, desculpa. Um jovem mancebo se aproxima do tribunal pronto para ser julgado. Líder de um culto. Ó, para ser sincero, galera, antigamente até poderia ser bacana você ser líder de um culto. Mas, do jeito que as coisas andam na atualidade, eu não sei se isso é boa ou ruim. Vou dar uns quatro pontos de céu para ele. Porque liderança é uma qualidade muito boa em um ser humano. Tem 41 esposas. 41 esposas. Você está de palhaçada comigo. A pergunta que fica é, essas 41 esposas sabem que ele tem 41 esposas? Eu boto fé que ele está colocando chifre em todas elas. Então, eu vou dar ponto negativo para ele. Faz apostas com doações coletadas dos seguidores. Olha que safado, mano. Meu parceirinho, eu vou te chamar de frangassado porque você vai direto para o forno. Ô, moço, não é por nada não, mas o carnaval já acabou tem praticamente um mês. O legal é que o jogo bugou agora, olha. Está só uma tela em branco feia pra caramba. Mas não se preocupe, hein? Um bom juiz consegue regir as leis e fazer o seu julgamento, mesmo que eu não consiga ver porcaria nenhuma. Então, vamos nessa. Vive pisando no pé do parceiro ao dançar. Uai, essa mulher aí parece eu. Eu sou um desgosto para minha família. Pisar no pé é uma coisa ruim, mas não é como se, nossa senhora, ela pisou no pé. 30 anos de cadeia pra ela. Não, pô, a gente pode dar aqui, ó. Só um pontinho do inferno que ela pode aprender a dançar e não vai pisar no pé do parceiro mais. O segredo de uma boa jurisdição é a técnica. Sua muito, mas não toma banho. Ah, não. Aí não. Aí não dá pra ajudar essa mulher, rapaziada. A mina esmigalha o dedão do pé do homem e ainda vai dançar fedendo? Ô, minha senhora, vamos dar um jeito nisso aí, pelo amor de Deus. Tá esfregando o gambá no sovaca agora, caramba? Alegra as pessoas saindo do bolo em seus aniversários. Bom, eu vou dar um pontinho aqui de anjo pra ela, porque quem sou eu pra jogar o trabalho alheio, né? Ah, agora nós vamos para um dos meus minigames favoritos. Nós temos essa energúmina aí que está sendo julgada não só por mim, mas também por um detector de mentiras. Ela vai tentar se defender. Se quando ela falar o detector de mentiras apontar para um, dois ou ali perto do três, significa que ela está dizendo a verdade. Mas se apontar para o quatro ou cinco, a maldita tá de caô pra cima de nós. Meu nome é Laila Charlotte, sou ativista ambiental. E parece que ela realmente é uma ativista ambiental porque o detector tá apontando para o dois, o que significa que é verdade. Quero dar fim ao uso geral de petróleo e seus derivados. Sério? Você quer acabar com o petróleo? Mas o petróleo faz gasolina. Como é que eu vou botar pra rodar a minha pampa rebaixada? Bom, tá apontando para o dois de novo, então ela tá dizendo a verdade. Só faço protestos pacíficos. Opa, opa, opa. Parece que nós temos uma mentirosa entre nós. O detector de mentiras está apontando para o quatro. Você sabe o que a lei diz sobre o detector de mentiras? A lei diz que você está mentindo, mas eu faço meus protestos sozinha. Sozinha, né? Você, o Gasparzinho e o fantasma da loura do banheiro. Só se for. Porque o detector de mentiras tá dizendo que você tá mentindo e você faz sempre protestos. Muito bem acompanhada. Afundei um navio de perfuração de petróleo pelo bem do planeta. A senhora... Afundou um navio. A senhora é uma criminosa. A senhora tem que ir pra cadeia pra ontem. Não machuquei ninguém dos meus protestos pacíficos. Eu acho muito difícil. No navio que a senhora afundou, não tinha uma alma viva lá dentro. Esse navio afundou... Você lembra do filme Titanic? O que acontece no Titanic? É, eu acho difícil não ter rolado uma parada parecida, moça. Detetor de mentiras apontando para o cinco. Galera, ela está claramente mentindo. E pelo que deu pra perceber, um bocado de gente morreu no naufrágio desse navio. A senhora, você já ouviu falar dos portões do inferno? Pois eles estão abertinhos pra você. Vai queimar no colo do capeta. Eita, rapaziada. Agora o bagulho ficou sério. Parece que a gente vai julgar algum tipo de sheik ou príncipe das Arábias. E aí, Aladim? Tudo bom com você, fi? Desculpa. Durante a sua vida, o povo viveu em paz e prosperidade. Eita, galera. Realmente parece que ele é algum tipo de liderança no país dele. Na verdade era, porque se ele tá aqui pra receber o julgamento divino, ele já foi pra vala. A Murtinho da Silva. Quatro palmos debaixo da terra. Tá morto. Isso é muito bom. Usar do seu poder para trazer paz e prosperidade. Mandou matar alguns de seus filhos e netos para manter a paz e impedir conspirações. Ah, ele é um desses. É assim que ele traz a paz para o país dele. Matando todo mundo que entra no seu caminho. O cara foi de máximo de pontos para o céu, para máximo de pontos para o inferno. No espaço de uma pergunta. Se arrependeu e enviou cinco cabras, três vacas e dois cordeiros para cada família das terras otamanas. Ah, então de bom. Agora sim. Mandou pra vala uma criança de nove anos de idade. Mas tá tudo bem, porque em troca ele deu pra mãe que perdeu o filho, três vacas de presente. Esse filho da mãe tá de palhaçada comigo. Que mané, vaca e cabra e cordeiro do caramba. Você vai pro inferno, meu parceiro. Vamos para um outro minigame da jurisdição. Dessa vez, nós temos mais um réu. Só que dessa vez, ela está conectada a um detector de batimentos cardíacos. Vamos ver o que vai acontecendo com a frequência cardíaca dela, enquanto eu vou julgando ela. E alguém sabe me explicar, pelo amor de Deus, como que o coração de uma pessoa morta está batendo? Sou uma juíza. Apenas Deus pode me julgar. A mulher meteu essa. Não, sério. Meteu essa mesmo. Aí eu posso falar que ela não é uma juíza justa ou uma juíza que aplica sentenças questionáveis. Então vamos falar assim. Você é uma juíza. Tem umas sentenças aí que eu não sei não, viu, minha parceira. Ó, o coração dela começou a ficar laranja. O coração está palpitando mais rápido. Quem diz isso? Quase todos os meus julgamentos foram aprovados pelo Tribunal Superior. Aí eu posso falar. Você faz alguns dos seus julgamentos por instrução, não consciência. Ou algumas ofensas graves tiveram resultados contrários às expectativas. Eu não entendi o que essa segunda opção quis dizer. E olha que eu sou mestrado na justiça, tem 29 anos. Não faça as contas da minha idade. Cala a boca, eu não sou velho. Você, minha senhora, faz julgamentos que te mandam fazer. E não ao que é certo fazer. E o coração dela acalmou. Mentira. Não recebo ordens de ninguém. Pessoas ricas podem comprar você. E você aceita o suborno delas. Sério? Tem como eu ser juiz e alguém me paga pra eu dar a sentença e ganhar bastante dinheiro? Como é que a senhora faz esse tipo? É um crime? Que absurdo! A senhora vai pra cadeia do inferno. Exige usar o meu direito de permanecer calada. Opa! Não seja por isso. Eu posso te manter caladinha. Confesse seus pecados e peça misericórdia da justiça absoluta. Exatamente. Porque no dia da justiça divina não existem subornos. Não existe dinheiro. Ele tem este martelo ótimo para obras que eu estou vendendo por apenas R$19,90 no OLX. Se quiser dar uma passadinha lá e comprar. Produto de primeira hein galera? Vale a pena demais. Nossa, olha o coração dela tá vermelho. Ela vai infartar e vai morrer gente. E o julgamento que eu tenho pra você é uma dinamite. Meu Deus! Essa é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Olha como está lustrada. Olha para esse brilho na carreca do homem. É a calvície mais magnífica que eu já vi na vida. Desenvolve um comprimido de eutanásia para pessoas com doenças terminais. Basicamente a pessoa tá fadada a morrer, ela toma um comprimido lá e... Pesado né? Difícil julgar esse tipo de coisa. Mas a pessoa já ia morrer de qualquer jeito né? Então talvez ele só esteja encurtando a dor do paciente. Então de certa forma é uma coisa boa. Segue as Kardashian no Instagram. O trem tá ali. Aí ele vai até ali em menos de 3 segundos. De pílula para eutanásia. A seguir as Kardashians no Instagram. Eu não sei como que a essa altura do jogo eu ainda tô surpreso com esse tipo de porcaria. É, seguir as Kardashians é... Eu não tenho opinião sobre isso. Vai pro céu velhote, vai pro céu. Ó, agora nós vamos poder julgar nada mais nada menos que Júlio César. Um dos, se não o mais famoso imperador da história. Para vocês verem o nível de importância que Juiz Jazz Ghost alcançou na hierarquia da justiça brasileira. Distribuiu espólios de guerra para o povo. Espólio? O que que é espólio? É aquele estranho que as flores soltam que a abelha adora? Quando se tornou imperador, matou seus predecessores. Não, 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 Júlio César. Sem matar. Não mata. É simples. Não é difícil. Não quer pro inferno. Só não mata, caramba. Eu acabei de falar pro cara não matar. E ele me manda isso aqui. Matou milhares de habitantes locais durante suas expedições militares. Eu não vou pegar o Júlio César com as minhas mãos e mandar ele para o colo do capeta. Não, 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 não. Isso seria muito sem graça. Esse aqui é o Júlio César. Nossa, o trem foi parar longe, meu Deus do céu. E eu guardei o último julgamento. O julgamento mais importante para o final. Menino Ney, é ele mesmo. Vamos julgar se Neymar deve ir para o céu ou para o inferno. Quando fica entediado, pinta o cabelo de uma cor diferente. Tá, e o que isso afeta se ele deve ir para o céu ou para o inferno? O que ele faz com o cabelo dele é problema dele, não o meu, caramba. Eu sou pago para fazer julgamento e não para ser crítico de hairstyle. Ah, vai dar uns pontos aqui de céu para ele, sei lá. Tem uma foto da mãe tatuada no braço para mostrar o quanto a ama. Ah, velho, isso é fofo. É fofo, menino Ney. Aceita todas as campanhas de publicidade porque adora as câmeras. De novo, não é uma parada que cabe a mim julgar se isso faz com que ele vá para o inferno ou para o céu. E agora, menino Neymar, você deve ir para o inferno ou para o céu? Psss, menino Ney. Vem cá, vem cá aqui, rapidinho, rapidinho. O negócio é o seguinte, meu camarada. Tu quer ir para o céu? Eu te mando para o céu. É só você fazer uma paradinha para mim. Traz para nós a Copa do Mundo de 2022? Que a sua entrada para o céu está garantida, meu parceiro. Eu garanto que você vai subir as escadas da alegria. Confia no pai. Só traz a taça para a gente, demorou? Por hora, vai ficar inconclusivo para que lado o menino Ney deve ir porque rolou uns embrólios aí com o advogado. Mas acredito eu que até o final do ano a gente já vai ter a sentença dele, beleza, galera? É isso aí, show de bola. E essa foi mais uma jurisdição do Juiz Jazz Ghost. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram que eu volte a fazer mais julgamentos em Judgment Day, deixe o seu like nesta bodega véia que você está assistindo e comenta aí debaixo na seção de comentários o que você quer mais desse jogo aqui no canal. Agora eu vou ali, galera, porque parece que alguém deu um lance aqui no meu martelo e eu que não vou ser beça, né? Estou precisando fazer uma graninha, o salário do juiz não está pagando bem, então eu vou ali, botar no escorrer o martelo porque eu vou vender ele. Falou, galera. Até a próxima. Tchau.